Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, trago aqui pra vocês uma notícia não muito boa pra você que é fã da Nádia, você é fã dela? Sim ou não? Já comenta aqui e nesse vídeo vamos detalhar o que está acontecendo, tá certo galera? Antes peço pra vocês se inscreverem no canal porque mais de 80% das pessoas se esquecem de se inscrever, então já se inscreve e deixa o seu like. Galera, é o seguinte, Nádia Pessoa, como todos sabemos, foi um sucesso esse ano, passou pelo Power Couple, passou pelo reality show da Fazenda, da ex-2018, teve seu programa Tudo ou Nádia, com o de Black, enfim, na Fazenda ela acabou sendo expulsa, enfim, Nádia podemos dizer que deu o que falar, indiscutivelmente, independente se você gosta dela ou não. Mas ao que sabemos, e segundo informações do colunista Léo Dias, do jornal O Dia, a emissora não quer mais ela na casa, e essa mesma informação diz que ela foi dispensada pela Rede Record, e mesmo sabendo que a emissora iria querer manter vínculos e gravar até uma segunda temporada de Tudo ou Nádia, mas mesmo assim resolveu optar por dispensar Nádia a pessoa. Então galera, esse aqui é um videozinho rapidex, apenas para informar isso, que Nádia não está mais na Rede Record, segundo informações aí do jornalista Léo Dias, ok galera? Mas vamos aguardar aí, já temos novidades para ela, vamos apenas confirmar aqui a informação, e num próximo vídeo daremos provavelmente boas notícias para vocês, ok? Então se inscreve no canal, para vocês ficarem ligados, o que vem por aí para Nádia a pessoa, tudo leva a crer que ela irá para uma outra emissora, e vamos confirmar isso nos próximos vídeos, fiquem ligados aqui. Um grande abraço a todos, e fiquem com Deus.